Bom dia! Amor, meu braço tá dando pra desgraça, velho. Mor? Você sempre me chama de mor, mano? Tá doendo, mano. Tu tem dor flex. Tá me confundindo com o seu amor, mano? Não, sério, mano. Você tem dor flex? Dor flex? Não tem, mano. Por quê? Não consegui xicar, mano. O braço? É que você dormiu de mau jeito, né, mano? É, velho. Caraca, velho. Beleza, amor. É sério? Nossa! Não, não, não. Tiga, tiga, parceiro. Não dá, velho. Não dá, mano. Pô, louco, mano. Eu não consigo, velho. Desgraça, academia. Ah, você tá com dor de academia. É, mano. Não é que você dormiu de mau jeito. É. Vixi. Eita, porra. Nossa, tá forte, hein? Ai. Não, então, peraí. Onde que tá doendo? Aqui, ó. Nas dobras, mano? É, mano. Olha, esse aqui tá de boa. E outro? Esse aqui não dá nem pra fazer. Peraí, tem que ser assim, mano. Peraí, segura, segura. Ó, ó. Se liga, peraí. Nossa. Tira a outra mão, tira a outra mão. Não, mano. Você vai ficar, velho. Não, para. Tô sentindo. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Três, dois, um. Ai, que graça. Pronto. Passou, mano? Não, mano. Tá conseguindo colocar o tênis lá. O braço tortinho. Eu fui amarrar o tênis, ups. Partiu. Deixar os dentes bonitinhos, clarinhos. Continuar o meu tratamento lá com a Lê. Tem que ficar com o dente bonitinho hoje, porque tem a pré-estreia do filme O Caseiro, que eu tô indo hoje à noite. Então, né? Já que eu vou ver vocês, encontrar vocês aí que ganharam os convites pra pré-estreia, assistir lá comigo o filme. Tem que tá bonitão vocês, né? Cê acha que eu vou... Ó, tô sentindo uma... A Rebeca não convidou o Rafael Moreira pro aniversário do Júlio Surpresa. Tudo culpa do Lucas Marques. E aí, por isso o Júlio foi abduzido. Eu tava... Eu queria muito ser assim. Eu queria muito ver, mano. A gente só se encontra na clínica. Verdade, né? Até marquei já. Aqui é ponto de encontro. Ó, vamos lá no dentista? Mano. O dentista trocar uma ideia. O pessoal, como é que eu vim do dentista hoje? Não, tá zoado, mano. Deixa eu ver, mano. Tá zoado não, cara? Tem que dar um aviso pro... Ó, Leo. Eu vencei agora, hein? Por isso que tá zoado o dente. Tá zoado, né? Tá da hora. Qual que é o tratamento você tá fazendo, mano? Tirando os dentes e colocando outro? É, é, é. Quer falar com ele? Fala aí, eu não tô entendendo nada. Tá zoando. Eu vou tirar os dentes. Aliás, como vai marcar o seu CIS, hein? Tô pronto. Partiu, o caseiro. Pra estreia, é nóis. Quem vai tá aí? Fala aí, galera. É, vai tá o Kevin. Kevin está aqui já. Obviamente. Kevin veio me buscar. Kevin que me ajeitou toda essa parada. O Kevito aqui, que me fez conhecer aí o Julio, diretor do filme. Que me proporcionou esses ingressinhos aí também. Que vocês estão indo hoje. E que vai me fazer proporcionar uma foto com o Elenco, né? Elenco vai tá lá? Vai tá lá. Vou tirar foto. Malu Rodrigues, Bruno Garcia e todo o Elenco. Bruno Garcia é show, hein, mano? Vixe, eu vou tirar foto com ele assim tremendo, mano. As novelas que eu assistia quando ele fazia a novela da sete. E eu era pequenininho. Nossa, eu lembro também. E eu era fã... Eu sou fã dele, mas eu era fãzão dele quando eu era pequenininho, mano. Que era as novelas da sete, ele fazia todas. Partiu. Vamos que vamos. Reencontros. Pensar que a gente gravava brincando junto. A gente brincava junto em 2005. Nossa, faz muito tempo. Ó, esse vídeo antigasso eu gravei com o Kevin. Ele que tava filmando, ó. Se liga aí. Eu tinha oito anos de idade, ó. Quero a minha internet de volta. A minha! Ah, você não tá me entendendo, senhor. Ah, vou passar aqui, ó. Eu vou passar aqui pro meu técnico. Que ele entende que é de barato também. Tem que resolver esse problema aqui? Como é que é? O que a gente tem que fazer? Esse é o filho? É. Ah, tá bom. Vamos passar um coragem pra ele, ó. Ô, louco. Dá um salve pro meu canal. Qual é o seu canal? Canal Retorno. E aí, galerinha do Canal Retorno. Tamo junto. Aquele like. E é nóis. Isso foi. Valeu. Tudo bem? É dele? É dele. Dá um beijo no dele ali, ó. Beijo, gente. Eu vim. Rá. E aí? Aê. Invadir? E aí, gente? Um beijo. Valeu. Aqui dá pra estreia. Tem 23 no cinema de assista. E aí Chris, tá animado pra ver o filme? Cara, eu tô animadão, eu sempre tô animado Gente, a minha vida é filme, eu adoro filme, eu gosto de ver filme E o caseiro já tô com medo Quem vai gravar mais é você? A menina que tava deixando foto comigo é ela Nem parece que é aquele anjinho que tava ali Pois é Ó, dele vlog gente, a gente mostra de tudo Vocês querem ver o Christian assistir no filme com a pipoca? Mas o Christian também joga as coisas dele pra fora Nesse momento, se essa câmera tivesse descendo Estariam vendo Porra Que isso aí Chris, toma só O que tá acontecendo? Eu nunca acreditei em fantasmas, mas como é que eu explico o que tá acontecendo aqui? Mano, tá tarde pra caraca Duas da manhã A gente saiu pra ir pra jantar Sempre comecei a subir de escada Enfim, a gente saiu pra jantar com todo elenco do filme E voltamos agora Tem que acender a luz Porque depois que você vê um filme de terror suspense Você fica meio cacagão Você fica meio cagão Eu tô ligado Eu não sei porque eu subi a escada andando Que é um filme de terror Fodão Valeu Júlio diretor do filme que fez o convite pra mim Quando eu vi Eu tava no meio de vocês A galera perguntando E como foi fazer o filme? Ah, peraí Não fiz o filme, né? Vejamos bem isso aí Bom, foi um prazer estar nessa pré-estreia Muito obrigado pelo convite Muito obrigado por ter dado esse convite pros meus loucões e louconas que estavam lá Um beijo pra todos vocês Esse foi o Daily Vlog Cinema Daily Vlog Cinema Brasileiro Em breve meu filme vindo aí E o filme O Caseiro, dia 23 de junho nos cinemas Fechou? Christian, dá o selinho de aprovação Um beijo, tamo juntão Esse foi o Daily Vlog de hoje A gente se vê amanhã para mais um vídeo aqui na vida de Christian Figueiredo Falou, tchau e fui! É nóis!